Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o Seven Days to Die Hoje é dia 69, no próximo episódio é Lua de Sangue Modo de dificuldade guerreiro, a gente já tá na dificuldade guerreiro, no último episódio eu botei dificuldade guerreiro A gente foi lá no Hagash, prédio do Hagash, farmacêuticos E foi legal a missão, cara Foi um lootzinho bacana Tô fazendo, pegando o máximo que eu posso de loot, pegar peças lendárias pra fazer armaduras Estou eu aqui de novo, só que no outro Joel, o Joel aqui de baixo, perto da base comando Não é muito longe da minha base A gente fez aqui em cima do Joel de cima, agora estamos no Joel de baixo E vamos fazer mais missões, cara, com o modo guerreiro aí Acho que no próximo Lua de Sangue ali, no próximo episódio eu vou aumentar a dificuldade de quantidade de zumbis, tá? Acho que vai pra 12, tá? Em 10, era 8, foi pra 10 e vai pra 12 Pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal pra o canal crescer, cara, pra eu conseguir sempre trazer conteúdo Faz essa gentileza para mim Comenta também o que você tá achando e eu quero agradecer a galera que tá sempre participando, tá? Pessoal especial aí Vamos ver trabalhos, trabalhos Porra, 292 metros Não, Groovy High não, velho Pop and Peel a gente não fez, o Pop and Peel não, velho Crack, o book é legal, o book tem a caixa rosa O cara em Hagash a gente não fez ainda, mas eu tô ligado, essa missão Ah, esse Venet Tower, hein? Eu vou pegar o Venet Tower, velho É, tá na hora de eu fazer esse Venet Tower Tá ligado? A gente já tá há um tempão fugindo desse Venet Tower É uma cobra otária 400 e... Lá vai pedrada de metro Acho que futuramente a gente vai se mudar pra essa base aqui do comando, tá? Volta e meio, eu venho aqui dar uma arrumada nela Vou tentar passar com calma aqui, não quebrar tanto esse carro Eu vi que teve uma atualização, cara Principalmente pro... Habilidade de... Ficar... Escondido Não sei, eu não vi direito o que que aconteceu Ah, eu vou ter que dar a volta, hein? Dá pra passar por aqui, será? Ah, não... Tem que dar a volta, cara Eu não gosto desse tempo cagado Muito ruim começar a missão assim Venet Tower Porra, entrei num arroz sem saída, becão Ah, se não dá, cara Eu vou ter que ir pro outro lado Vamos nos reforçar aqui Com o Recog Acho que eu tenho que cair num buraco Começando Aqui, ó, esquece esse buraco aqui, hein? Trouxe a SMG, hein, galera? É, exatamente Eu trouxe a SMG, tem que ter cachorro, quem sabe Mestre, nós não estamos solucionados Pronto, deu o sinal, mas... Se não foi dado, né? Cadê o cachorro? Vai ter cachorro, eu tenho certeza Aí, ó Toma 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 Rapadura é doce, mas não é mole, rapaz Pega Morreu aqui do nada Venet Tower Destrancado Escuridão total, cara Não enxerga nada Legal Minhas armas quebram muito rápido Aquosta Minhas armas quebram muito Minhas armas quebram muito Eu não gosto de fazer, por isso que eu não tava pegando. Estão sem dinheiro, hein, Maurício? Hummm. Tem uma escada ali. Tem uma escada ali. Lá em cima. Opa. Opa. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Cara, vieram debaixo. Que sacanagem. Aqui, cara. Aquele buraco que saiu o gás. Pô, isso aqui dá pra reciclar, né? Deixa eu tentar. Tá. É isso aí. Cadê suas orelhas secas? Volta. Volta. Nossa, pegou em mim. Que tiranhas. Que tiranhas de chato, né, cara? Tu é chato demais, velho. E aí? Pô, dá uma melhorada a tempo, por favor, não consigo enxergar nada direito. Bom, a gente tem que se orientar pra onde tem que ir, isso aqui fica meio um labirinto, né? E aí 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 Opa, nem vi que tava subindo E aí 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 Se cagar, cara, vamos se cagar, é isso aí E aí E aí E aí Sai seu corpo Está aberto isso aqui não Não, 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 não a bolinha Pô, eu não trouxe grana de novo Beleza, tem que subir, né? Vou descer Ai, não cai, cara Basta ter que subir tudo de novo, cara Não, eu subi o cacete Vou fazer um Vou fazer um negocinho aqui, ó Por isso que a gente traz bloco, né? Ah, adivinha Vou calar minha boca Tá viva? Opa Ah, vamos ter que passar por aqui, hein? Certamente Viva que tem pra cá Será que era pra cá que era o que eu vivi? É, eu abri isso aqui não era pra ter bet, né? Não tá, a gente veio daqui Daí viria pra cá Seria aqui E viria pra esse lado Ele tem esse quarto E... Incoming enemies, your hands are coming here E vai mais em lado Mas acho que tem que entrar primeiro no outro, né? E vai mais Tá, vamos lá pro O que é pra eu ir Ah, tudo vai se comunicar Afinal das contas Uhum Entendi Tudo vai se comunicar Não tem crise A gente tem que ir aqui mesmo Subiu Descer Afinal Ah, subiu Essa aqui é aquela escada que a gente achou antes Master, nós estamos em casa Sim, sim Por na frente Lembra isso? Vamos lá Vamos lá Calibrado Mas Vamos lá Calibradinha Quem tem botico tem medo, né? A gente tem de quarto em quarto Deixa eu sair aqui Opa Vamos encontrar a galera aqui, com certeza Aqui, ó Aqui tem Saia piranhos, sai seu idiota Tem mais alguém aí É, mais um piranhos babaca Corpos, corpos Isso que eu quero, isso aqui é pra jogar fora Ah, eu nem vou levar mais pena Não preciso mais disso Aí, rapaziada A galera tá calminha aqui, né? Ok Certo Certo Que isso é muito ruim Tenho que subir aqui, certamente. Só foi abrir minha boca. Sabia que estava vivo. Você viu? Destruí a caixa que estava aqui. Sede, rapaz. Ah, está contigo, né, Maurício? Eu deixei as coisas contigo. Ficando essa palhaçada. Aí, trouxe uma vitamina. Ah, o que se dá? Eu não vou organizar. Deixar assim por enquanto. Essa vitamina dá bastante hidratação. Opa, vamos para cá. Muito bem, isso aqui. Ah, minha coletinha está rendendo, hein. Está rendendo. Tem alguma coisa para frente? Não. Legal, acho que não era para ir para cá. Opa. 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 A Blau já era, querido. Morre de olho aberto. Vamos para fora. Ah, quero o quarto, quero subir Não subiu Tá, não quero nada daqui Só limpar a área, não é pra pegar bolsa Beleza Ai, ai, ai Vem na minha cara Achei que o chão ia quebrar Olha esse aqui Que merda, velho Já se viu Opa Sai no agrelo Beleza, as portinhas que estavam fechadas Do outro lado estão tudo aparecendo aqui Sai fora Vaza, 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 vaza Tá vivo ainda? Não, tem outro Ah, tá ali em cima Descarada Tomote, tomote cru, rapaz Penso que Galdério Arrebentando tudo, meu irmão Olha isso Ah, tá ali em cima Agora, estamos não se amizadas Agora, estamos deixando aqui Ok, ok, ok Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Hummm Ai Espinga a luz Só vou dar um grau Pra cá Eu vou ter que subir ali hein Isso é só uma distração Eu tenho uma sensação sobre isso Ah, caralho, traga-me Ah, parece que eu peguei Já era Meu Deus, botaram um corpo ali dentro do Freezer Opa Já era Pois então Ah tá, tem estrelado ainda Ai Ih, rapaz Sublime Maravilhoso Tem que ser pela varanda hein Certamente Meu, tá vivo ainda Olha que babaquice, cara Ah, não Ah, não, 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 não Nossa Fora lá no PikPi, cara Ah, meu Deus Que sacanagem Ai, ai Acho que vou ter que ir no caminhão antes de pegar o loot também Agora vou cortar caminho Destao 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 Incoming enemies prepare for conflict I'm going to go to the place where I didn't come não tinha vindo mas estranho não tinha passado ali não tinha uma mulher para matar eu não ia ter pego ela se eu não desse essa caída eu não ia saber que eu entrei já imediatamente em outra porta e não fui até o final desse corredor aí eu passei por aqui direto e no final daquela marquise tinha uma escada para matar um petulante aqui em cima nós já vamos botar um bloco bom eu não vou fazer mais cagado eu vou botar bloco eu não consigo me entender com o parkour abelio vai se ferrar serve vai se ferrar não vai dar para botar bloco aqui eu vou botar bloco cara onde é que está o negócio tá lá em cima dando com a cabeça no teto já tem que fazer uma saída aqui ó pronto eita até que enfim eita 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 nossa que rápido pode vir para onde é que a gente vai ter que ir quer ver que o loot está aqui atrás sempre uma coisa assim é o problema de tudo é o parkour velho ele ele meio que atrapalha nessas horas de torcer mais mais delicado de saltar delicado de saltar ó viu essa porcaria solta muito alto não tem como é o e880 na verdade o e8 e 8000 e 2 e e e Eu acho que chegamos no teto, no topo. Eu não lembro de que estava o lute aqui. Cara, será que eu vou passar por esse canto aqui? Meu pai, vamos subir aqui. Quem está cuspindo aço? Ah, é chute! 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 Acho que alguém caiu lá embaixo. Ah, é chute! Acho que alguém caiu, hein? Olha lá! Ainda fui um babaca no piranhudo. Só para acabar com a minha missão, vou ter que ficar procurando ele agora. Tem lute aqui já, será? Ah, é chute! Ah, é chute! É chute! É chute! Aí! Ah, entendi, vou ter que cair aqui e morrer né, deve estar cheio de gente ali Ah, velho, vamos sair aqui ó Oh meu Deus, oh meu f***ing Deus, até está bugando o som da M60 Carrega Aí, novo nível, morrendo, mas novo nível É fora? Bando de chulezante Meu piranha, ele está muito chato velho Uff, tem mais gente ainda Lá em cima Como é que eu vou subir lá? Olha o loot aqui ó Caixinha Rosa Venite e tal, vamos ter que reconsiderar esse local Cara, tinha aberto uma saída, onde é que está mesmo? Ah, deixa eu me curar né, Maurício? Vem cá, tu está com meus itens de cura Deixei tudo na Maurício É... Eu vou ter que botar bloco, acho que vou subir de novo É... 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 Porra, descobri a toca do coelho aqui hein É... 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 Acabou galera, acabou, 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 acabou Cavei um buraco aqui daquela escada Não tem gente lá embaixo então Não tem gente lá embaixo então Então era só isso aqui mesmo Perfeito Mas eu vou ter que até o carro cara Deixa eu pegar essas pedras aqui fora Maurício, você tem muita coisa? Até que não né? Couve tudo em você Ok Então vamos tentar... Vamos tentar pegar esse loot aí ó Caixinha maroto, meu Deus, eu não vou nem falar nada Vamos ser repetitivo Opa Imagina se eu estrago aquilo ali Maneiríssimo velho Ah, tu tá com as gasuas né? Me passa aqui Passa aqui o seu delinquente Até as gasuas eu deixei nela Nossa, como tá rapidinho pra abrir agora Mapinha do tesouro hein É isso aí Vou ter que fazer um bembolado aqui ó Modificação Modificação Acrescentar Então vamos tirar daqui Essa modificação A gente coloca essa aqui E a modificação aqui A gente coloca Essa pesada, cabeça pesada E aí Daí vai acabar tudo Daí vai acabar tudo Ha! É nóis cara 4h35 vai dar tempo de ir pra arrumar a base da Lute Sangue Eita Tiro de festa e felicidade Vamos devolver a missão Fazer a contagem dos espólios Eita 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 Que dá Nós não só vendemos Um bom trabalho Eu tenho mais trabalho prontos para você Conjunto ou recogui será? Vou pegar um conjunto de revistas Ótimo, hein? Bem o que eu precisava de um tempo para conseguir ir lá e reestruturar a base Vamos lá Peças lendárias do que agora? Será que tem alguma coisa para comprar aqui nele? As maquininhas? Não me lembro se eu vi Eita Guarda de vida Deixa O resto eu vou deixar Só eu vou indo nessa Preciso arrumar a base da Lute Sangue É bom eu sair um pouco mais cedo mesmo Acho que eu vou cortar caminho, hein? Acho que eu vou marcar minha base aqui E vou cortar caminho Preciso arrumar a base da Lute Sangue, galera É, terminar de arrumar, né? Porque eu já comecei a arrumar E... Muita munição e tal Porque amanhã vai ser o dia, hein? Doze... Doze inimigos Ficuldade de guerreiro Ué... Deve chegar lá meu carro quebrou Opa Obrigado demais aí pela companhia que vocês estão me fazendo Pessoal, galera que está sempre participando aí Valeu mesmo pelos comentários e apoio Por favor, coloquem um like Se inscrevam no canal Pra bombar os vídeos Eu sempre consegui trazer conteúdo bom aí pra gente E é isso aí, galera A gente vai se encontrar logo mais Se prepara, eu tenho Lua de Sangue Até o próximo episódio Esse aqui foi Seven to Die E até o próximo